Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos a mais uma série de Heart of Iron 4, começando aqui no canal do Aka. Mas pra vocês terem vocês comigo... Galera, dessa vez eu até estava afim de começar com algum mod, mas infelizmente o mod que eu estou querendo jogar, ele ainda não está atualizado. Então vamos para uma série, mais uma vez, do jogo Vanilla aqui, tá bom? Vamos com o jogador, novo jogo, e dessa vez, galera, eu vou jogar com uma nação que eu nunca trouxe para o canal. Com certa vontade de jogar, vamos dar uma testada nela, vamos jogar de Japão. E qual que vai ser o nosso objetivo nessa série? Cara, eu... basicamente eu quero derrubar a China, eu quero ver o quão difícil é derrubar a China de Japão. A KIA, ela sofre demais para realizar tal feita. Então, primeira coisa que nós vamos fazer aqui, galera, vamos lá, né? Nós vamos edificar bastante, vamos colocar o máximo aqui de fábricas civis, tá bom? A gente vai edificar aqui bastante, gastar bastante tempo aqui nessa parte, né? Edificando aqui para a fábrica civis, eu acho que isso está ok. Outra coisa que eu quero fazer é selecionar minhas tecnologias aqui, e aqui nós vamos com mais produção, vamos com mais tecnologia, nós vamos com mais edificação. Edificação eu não vou parar de pesquisar em momento nenhum. E aqui, galera, com esse ponto aqui também, eu quero pesquisar montanhistas, tá? Montanhistas é uma coisa que eu quero fazer, artilharia é uma coisa que eu quero fazer, e eventualmente eu quero fazer aqui tanto caças quanto bombadeiro tático, tá? São as coisas que nós vamos investir aqui. Além disso, eventualmente eu quero pegar companhia de manutenção, hospital e logística, porque eu acho que vai ser grandes adições aqui para as nossas divisões de infantaria. Perfeito, galera? Perfeito. Mas vamos com os montanhistas aqui, porque eu realmente vou precisar deles. Vou precisar de um monte de experiência de exército, assim, vai ser insana a quantidade que a gente vai precisar, né? A gente vai trabalhando aqui devagarzinho. Deixa eu colocar isso aqui tudo em uma divisão, perfeito? E daí eu quero esses caras separados, eu quero esses caras separados, e eu quero, salvo engano, esses caras separados, certo? O cara pode ficar aqui, tudo bem, né? Eventualmente a gente pode fazer alguma coisa. Então aqui ficou as divisões mais rápidas, aqui as divisões de preenchimento, e aqui as divisões um pouco mais fortes de infantaria, certo, galera? Beleza, né? O que que acontece? Vou pegar um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, perfeito. Vamos colocar de cá, simplesmente para dividir tudo isso aqui, tá certo, galera? Beleza, né? Vamos colocar aqui na divisão maior. Vamos selecionar o general, o marechal para esses caras. O cara tem doutrina ofensiva, que me agrada, linhagem, samurai. Ganho de experiência do líder, menos 10%, não é o ideal. Por isso, eu acho que esse cara aqui é um pouquinho melhor, apesar de ele estar com habilidade ali de defesa, né? Esse cara aqui é um teórico, custo de doutrina terrestre. Interessante. O cara aqui é quatro, quatro, dois, quatro. Cinco, quatro, três, dois. Eu gosto desse cara aqui porque ele consome menos supply, então você mesmo. Aqui, galera, vamos pegar alguma divisão de ataque, já que a gente vai precisar de bastante ataque, vigarista. Politicamente conectado, ganha de experiência e ataque, beleza. Você tem infantaria, né? Você tem infantaria, um a menos de ataque, um pouco a menos de defesa. Cara, esse cara aqui é excelente também. Esse cara aqui tem engenheiro. Tá bom, vai você. A divisão já é extremamente forte. Aqui, eu vou pegar essa de infantaria mesmo, tá ótimo. E aqui, eu vou pegar o outro cara de infantaria, que é esse cara aqui, né? Tá ótimo também. E aqui, galera, eu quero uma divisão rápida, né? Esse cara aqui já tem oficial de cavalaria. Oficial de planejamento é muito ruim. Oficial de carreira e oficial de cavalaria. Pronto, ok? Então, tá selecionado aí tudo que a gente quer, né, galera? Eu vou dar ordens pra esses caras. Deixa eu pensar o que eu quero fazer. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu quero que vocês traçem uma linha de defesa, que pode ser aqui em todo o Japão, simplesmente pra gente fingir que tá protegendo isso aqui. Certo, galera? Beleza, né? Vamos fingir que a gente tá protegendo isso aqui só pra agrupar nossas unidades ali, beleza, galera? Assim as unidades vão vir pra cá, isso aí tá ótimo. Perfeito. Fábricas, galera. O que que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de equipamento de suporte e artilharia, basicamente isso aqui. Eu vou colocar aqui dois caras produzindo artilharia, cinco fábricas pra equipamento de suporte e todo o restante pra... Aliás, cinco fábricas pra equipamento de fantaria e todo o restante pra equipamento de suporte. Eventualmente eu vou querer uma terceira fábrica e artilharia e todo o restante aqui, aqui, certo? Beleza. Eu não preciso de tanque leve, sinceramente não me interessa. Caça entre guerras... Putz, agora deixa eu olhar uns nomes que eu sempre confundo. Eu quero exatamente produzir... Quem é você? Eu caço entre guerras? Tipo 91. Aqui eu só tenho um tipo, mas eu não sei qual que é. Tá bom. Tipo 91 e você é o quê? V3Ms e Rico. Vamos lá de novo, galera. Aqui, caça entre guerras. Não é você. É o tipo 91, tá bom? Então, na verdade, tá correto. Isso aqui de bombardeio naval, definitivamente não. Nós não queremos bombardeio naval. Eu quero bombardeio tático assim que eu achar ele. Bombardeio de entre guerras. Que eu acho que é você, né? Pra ser muito sincero, o único bombardeio que a gente tem é você. Então vamos trocar pra esse aqui também, né? Eventualmente eu posso ter duas fábricas em cada um e por enquanto tá ok. Já essas coisas aqui, galera, eu quero... Pode ser automático? Cara, não. Na verdade, eu vou deletar tudo isso aqui e eu vou fazer somente submarinos, né? Tá? Casco de destruidor. Vou fazer assim pra que essas coisas terminem mais rápido. Tem alguns destroyer ali, isso tá ok pra mim. Só que eventualmente eu vou querer submarinos, tá, galera? Submarinos é o que eu vou querer aqui. Na verdade, você então. Só um. Você só um também. Submarinos. 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 Certo? Isso aqui tá dois, eu quero um. Isso aqui tá dois, eu quero um. Perfeito, ok? E daí, galera? O que eu vou adicionar aqui? Deixa eu ver quais submarinos eu tenho. Eu preciso que eu só tenho até submarino nível 1. É sério isso? Cara, eu ainda não pesquisei submarino 2. Uau! Esse cara aqui é um pouco mais caro, não sei exatamente porquê. Esse cara aqui é mais barato. Como eu quero somente quantidade, deixa a gente fazer isso aqui por último, certo? Eventualmente a gente mexe ali na nossa parte naval. Por enquanto é o quê? E agora, galera, nossa árvore de foco. Tem várias coisas que a gente poderia fazer aqui, tá? Poderia trazer o imperador de volta, podemos seguir o comunismo, enfim. Só que eu vou tentar seguir alguma coisa mais tradicional aqui, uma coisa mais histórica, eu diria, tá? Eu vou fazer coisas diferentes, com certeza eu vou, mas nesse momento a gente quer fazer a expurgação da facção de Kodoha mesmo e isso está ok, tá, galera? Isso tá ok. Deixa eu ver como é que tá meu ganho de poder político. Tá horrível. Eu preciso muito de poder político nesse início de jogo, mas vai ser um pouquinho complicado. Eu tô com exportação limitada, seria melhor ter livre comércio, definitivamente seria melhor, mas por enquanto tá ok. E agora, galera, quais divisões nós vamos treinar, né? Nossa, essa divisão aqui é de 24, uau. Ah, 24, tá bom. A divisão de 24 não é ruim, mas não é o que eu quero treinar, não. Definitivamente não é o que eu quero treinar, não. Essa aqui é de 12, tá bom. Vamos duplicar ela. Eventualmente ela vai ser a de 15, tá? Vai ser a de 15. Vai ser 15W com suporte, tá? Vai trabalhar um pouquinho com 15W com suporte aqui. Deixa eu colocar ela assim, perfeito? Vamos atualizar. Por enquanto ela é 12, tá, galera? Por enquanto ela é 12, mas eventualmente eu quero a de 15. Deixa eu duplicar ela também. Essa aqui vai ser a de 12W. 12W tem suporte, que é uma divisão de preenchimento, né? Uma divisãozinha mais de preenchimento. Nós vamos trabalhar com esses dois templates aqui, perfeito? Perfeito, né? Então, deixa eu treinar esses caras aqui, que por enquanto não faz diferença mesmo. Vou precisar de várias divisões. Vou treinar aqui o máximo possível que der. Isso aqui tá ok. E vocês podem ir diretamente vindo pra cá. E eu gostaria que vocês começassem a entrar nesse... Não dá? Tá bom. Então a gente vai fazendo isso manual conforme a gente for colocando essas divisões ali. Beleza, galera? Beleza. A gente deve ter que ter 9K de equipamento. Não tamo nem suado. Beleza. Deixa as coisas rodarem aí, né? Eu estava pensando se eu ia justificar a guerra diretamente. 75 tensão mundial? Uai. O que eu posso justificar? Só que na China, em particular, eu não posso. Ah. Bom, isso explica alguma coisa, né? Em Guangxi eu posso? Não posso. Talvez Shibay-sama? Também não posso. Tibet? Tibet eu posso, mas o Tibet não tem nada a ver. Guangxi. Guangxi eu não posso. Uau. Tá bom, isso explica porque é tão difícil derrubar a China no início, né? Pão de obra, o equipamento suficiente pra prender a nossa guarnição. Eu tô precisando de guarnição, é isso? Uh, aqui, né? Aqui eu tô precisando de bastante guarnição. Que coisa. Deixa eu fazer uma coisa aqui, galera. Importantíssima, tá? Então, as guarnições a gente vai colocar no máximo aqui. Tá bom? Já precisar daquilo ali. Deixa a galera se reunir. A galera se reuniu, certo? Seria interessante eu consolidar esses caras, mas eu não vou fazer isso porque eu realmente preciso de muita divisão no campo, tá, galera? Então, como eu preciso de muita divisão, eu não vou perder meu tempo aqui consolidando essas divisões, mesmo que elas não estejam completamente, né, organizadas ali e tudo mais. Inclusive, por que que tem aquela linhazinha vermelha? Interessante. I don't know. Sinceramente, não sei. Não sei se é alguma mecânica aqui do Japão, mas tá ok. Galera, outra coisa que eu quero fazer aqui é pegar exatamente todos os meus navios, tá? Pra vocês. Deixa eu ver se seleciona da maneira que eu tô querendo, né? Perfeito. Tem aqui e, salvo engano, tem aqui. Beleza. E eu quero trazer todos esses navios pro mesmo porto aqui. Eu acho que é uma boa pra gente. Quero trazer vocês pra cá. Perfeito, ok. Eu venho pra cá, daí ali eu vou consolidar, vou separar os submarinos. Aquela coisa que eu já faço. Eu só não quero esses navios todos separados, não. Eles todos juntinhos ali é melhor pra gente. Outra coisa que a gente poderia fazer é colocar todos esses aviões pra se exercitar. E isso eu realmente não acho ruim, galera. Porque começar a investir aqui já na nossa parte de doutrinas aéreas seria uma ótima. Então, deixa esses caras se exercitando aí. Isso só vai torrar um pouquinho de combustível. Pra mim tá mais do que o que eu ainda tenho 4.9 anos ali de combustível. Caso eu faça só esse exercício aqui, né. Deixa eu exercitar esses caras aqui também. Existe vocês também. Tem mais aviões em algum outro lugar? Não me parece, galera. Não me parece. Então, deixa esses caras exercitando aí. Ah, faltou esses aqui. Consegui selecionar esse. Não, 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 não. Pera aí. Militarização. Esporgar. Perfeito. Vocês todos, por favor. What? Eu não consigo, galera. E fora os... Ah, vocês são aviões dentro das carriers. Não, então isso tá explicado. Ok. Vamos pra próxima... Pro próximo foco. Eu vou descer aqui meio que direto, galera. Pra pegar essa política de pesquisa nacional aqui, tá. Pra abrir mais um slot de pesquisa que nós vamos precisar. Então, tô descendo meio direto ali. E isso é de propósito. Coisa que nós vamos ter que fazer. Eu vou ter que abandonar esses tratados navais, tá. Eventualmente a gente vai abandonar. E pra mim tá ok. Por enquanto eu acho que não precisa. Três civis eu não preciso. Essas outras tranqueiras aqui eu realmente não preciso. Eu quero juntar pontos de poder político. Pra contratar principalmente aqui o nosso laborioso silencioso. Pra gerar mais pontos de poder de política, certo. Porque nós vamos precisar o rentimento. O rentimento dessas coisas, galera. Let's go. E galera, a Itália já anexou a Etiópia, né. Uh, que coisa. Uma coisa importante aqui, galera. Nós vamos começar a criar nossa facção aqui, tá. Samurai Warriors. Não. Samurai. Hein, gente. Reais. Waifus. Pronto. Muito melhor. Reais Waifus, hein. Além disso, nós já terminamos uma pesquisa aqui. O que que foi? Foi exatamente mais pesquisa, né. Então vamos pegar mais pesquisa. Porque mais pesquisa sempre é bom. Esses caras aqui já foram pesquisar. Foram treinados com sucesso. Já foram adicionados aqui também. Deixo esses caras aí que tá ótimo. Certo? Eu preciso abandonar os tratados navais. Não gostaria... Eu preciso. Eu confesso que eu não sei se isso aqui é obrigatório. Se eu posso deixar o evento estourar. Vamos deixar o evento. Quero ver o que acontece. Curioso. Tá segundo tratado naval assinado. Ok? Então isso aqui concluiu. O que significa que eu não posso assinar os tratados agora. Eu tenho que obedecer os tratados. Hum... Interessante, galera. Então de fato eu deveria ter abandonado pra eu criar... Pra eu ter uma frota naval maior, né. Pra ser muito sincero. Interessante. Bom saber. Então de fato a gente tem que abandonar o tratado. Tem que gastar aqueles pontos ali. Vai matar, galera. Porque eu não pretendo... Olha só. Signatário do tratado naval de Londres. Tá vendo? Então se eu deixar eu assino automático. Tá bom. Os pares de porta-aviões, cruzadores e navios pesados. Bom, eu não pretendo fazer nem porta-aviões, nem cruzadores, nem navios pesados. Então isso aqui de fato não influencia pra mim. A gente já tem as WIFOs feitas. Vamos começar a fazer melhorias nas WIFOs, tá. Departamento de formulários. Uma boa. E além disso nós pesquisamos isso aqui. Vamos com isso aqui pra depois pegar nosso slot de pesquisa. Nosso foco. Perdão. Isso aqui tá mais do que ok. É muito bom começar com algum recurso, né. No início, galera. Faz muita diferença. 1.7 anos de combustível apenas. A gente tá de fábricas. Não muito bem. Gostaria de ter mais. Mas tá bom, né. A gente vai edificando aqui devagarzinho. Vai sendo edificado. O primeiro cara que eu vou contratar com certeza vai ser o laborioso silencioso. Se eu tiver aqui do silêncio de guerra, não. Eu gostaria, galera, de ter o cara da edificação civil. Mas aparentemente a gente não tem. Nesse caso aqui eu vou pegar a indústria concentrada porque eu tenho poucos estados pra gente conseguir construir coisas, tá, galera. Então, nesse caso aqui eu acho que a indústria concentrada faz sentido pra gente. Eu tenho duplicar esforço em pesquisa. Infelizmente minha velocidade de pesquisa é uma porcaria, mas tá bom. Deixa eu contratar aqui o RIDEWAY. O laborioso silencioso que vai me dar 15% ao ar de poder político. Vai me ajudar aqui nas próximas alterações, né. A primeira coisa que nós vamos fazer é tirar a despertação limitada e ir pra livre comércio pra gente ganhar. Enfim, ganhar umas tranqueiras aqui, né. Deixa eu pegar esse cara, peraí, apartamento de formulários, beleza. Vamos tratar você mesmo, tá ótimo. E você vai começar, inclusive, a fabricar uma rede de espionagem nesse lugar aqui. Pra mim tá ótimo, perfeito. Outra coisa que nós vamos fazer é continuar fazendo as melhorias que nós precisamos aqui. O primeiro grupo de interceptação de rádio, enfim. As tranqueiras que a gente precisa pra conseguir derrubar a China. Galera, a gente vai ficar só nisso? Não, tem outras coisas que a gente precisa fazer também. Quantos caras aqui foram feitos? Mais um, ok? Mais umzinho. Vem pra cá, tranquilo. Eu poderia já começar a trabalhar na descriptografação. Acho que isso tá correto. Descriptografia ou descriptografação? Acho que esse nome tá correto, não sei. Deixa aí nos comentários, galera, se eu estiver falando errado. Mas enfim, ah, e vamos começar a tentar decifrar a cifra aqui da China, tá bom? Tem mais caras ainda? Tem mais caras ainda. Perfeito. Três, vem pra cá. Perfeito. Ok, tá completo. Talvez a gente vai mudar alguns outros. Como é que tá aqui? Espanha Nacional fazendo a velha zoeira de sempre. Aqui tá falando que eu estou produzindo algum equipamento que tá antigo. Salvo engano, o equipamento que tá antigo é exatamente esse, mas eu não me importo. Eu simplesmente quero ter números ali. Tá mais do que eu quero. Não preciso comprar nada aqui. Por enquanto tá tranquilo, né, galera? Não preciso tropacear, não preciso de fazer nada disso aqui por enquanto. Botaria de montanhista, isso aqui é ótimo. E edificação também, isso aqui é muito bom. Eu poderia tentar ir até no nível 2 aqui, mas eu sinceramente acho que não preciso. Eu preciso evoluir nos meus equipamentos. Isso sim, eu preciso. Aqui antes de... Uh, eu esqueci de fazer os caminhões, galera. Esqueci de setar algumas fábricas pra caminhões lá. A gente já vai fazer isso. Mas o fato é que aqui eu quero hospital e além de hospital, eu quero continuar descendo aqui na minha edificação, tá? Principalmente na edificação. A gente não quer ficar atrás da edificação. Tem alguma unidade aqui? Tem. Você venha pra cá, por favor. Perfeito, ok. Tá ótimo. Acho que isso tá tranquilo por... Ah, não, não, não. Pera aí. Eu preciso urgentemente de... Você, caminhões. Caminhões, por favor. Deixa eu colocar os caminhões aqui. Pelo menos duas fábricasinhas de caminhões. Isso tá ótimo, né? Menos duas fábricasinhas ali pra caminhões. Deixa eu colocar esses caras aqui pra baixo também. Porque daí eu vou alocar as fábricas primeiramente aqui nos caças e depois nessas outras coisas. Então a gente já tem bastante equipamento de suporte. Bastante fábricas produzindo equipamento de suporte. Perdão. Produzindo bastante equipamento de infantaria também. Equipamento de infantaria não. Artilharia. E agora eu quero esse restante aqui. Isso tá ok. Perfeito. Acho que isso aqui fica um bom balanço. Lei de mobilização nacional. Maravilhosa. Com política de entreguerras. Lei de mobilização nacional me deixou em economia de guerra. Significa sobrar mais fábricas pra gente edificar, né? Vamos edificar mais que tá pouco. Outra coisa que eu estou esquecendo é justamente continuar a melhoria aqui da nossa agência, tá? Agência vai ser importante? Vai. Vai ser muito importante, galera. Então a gente quer continuar ali fazendo aquilo ali. Eu não quero pegar guerrilheiro com você. Você é destruidor de fortaleza e catador me interessa muito. Vamos com o catador primeiro. Você tem alguma coisa pra se pegar? Eu já peguei, né? O catador. E você... Eu posso pegar essas coisas aqui. Você tem doutrina ofensiva. Eu gosto muito de organização, como vocês sabem. Carismático também não é ruim, tá? Carismático definitivamente não é ruim. Deixa ele pegar aí. Isso aqui tá ótimo. Cara, peraí. Você tem dissimulação, é sério. Eu não me lembro. Suporte aéreo inimigo. Ah, que merda. Tá bom. Olimpíadas concluídas, né? Deixa as coisas rolarem, né, galera? Então depois que a gente completar isso aqui, eu vou descer direto pro incidente da ponte Marco Polo. Porque eu realmente quero iniciar, né? A guerra aqui contra a China. Eu nem sei se o Japão faz esse trajeto aqui que eu tô fazendo, no modo histórico. O fato é que nós estamos fazendo esse trajeto, né? E vamos ver no que que vai dar. Além disso, todas essas divisões aqui que a gente tá treinando, eu estou sempre treinando elas no máximo. Porque apesar de eu querer muitas unidades aqui, também quero unidades que façam sentido aqui pra mim, né, galera? Eu vou lançar um ataque mais poderoso contra a China, no sentido de que eu pretendo fazer várias invasões navais aqui na China, tá, galera? As invasões navais podem me ajudar a fraquejar o principal front deles aqui. E fraquejando o principal front deles aqui, eu provavelmente vou conseguir um sucesso um pouco mais fácil. Desinfração de auxílio de máquina, eu não consigo porque eu preciso de mecânica computacional. Cadê isso? Ah, mecânica computacional é uma outra coisa, galera. Não consigo pegar aquilo ali mesmo. Vou pegar a escola de cifra do governo. Repara que a gente já tá decifrando muito mais rapidamente ali a cifra da China, né, galera? Vou trazer vocês pra cá, tá ótimo. Tem muitas unidades que a gente consegue colocar aqui ainda, né? Vamos mudar essas cores aqui, galera? Vou colocar um vermelhão aqui, ó, que eu acho que fica legal, né? E essa unidade aqui, a principal unidade, eu vou colocar ela branca, porque são as cores ali do Japão, né? O restante, o restante pode ser qualquer cor, só que eu vou com o amarelo aqui primeiro. Acho que o amarelo fica legal. E esse cara aqui, eu vou utilizar esse roxinho, né? Talvez até um pouquinho mais assim, perfeito. E esse cara aqui, eu vou utilizar... Eu não gosto dessa cor em particular, eu vou usar um azulzão mesmo e tá ótimo, né? Azulzão mesmo e tá ótimo. Gosto dessas cores aqui que a gente tem. Tá bom, jogo dispausado. A gente tá quase terminando a pesquisa nacional. Poderia ter jeito de ir citando o que você quer pro próximo, né, galera? A lá, a Civilization. Então, primeiro esse, depois esse, depois esse. Exatamente porque a Paradox não fez isso. Assim, a gente não precisa ficar clicando ali toda hora. Diminui um pouco o microgerenciamento. Seria maravilhoso que eles fizessem isso. Mas, aparentemente, não é a intenção da galera diminuir o microgerenciamento do jogo, certo? 1.4 anos de óleo. Eu preciso de um pouquinho de trens. Precisando de 63, tem 63 reserva. Camilo que eu tô precisando de 0, eu tenho 59 da reserva, então... Uh, eu esqueci de colocar trens também, né, galera? Peraí que a gente já vai fazer isso. Escola de cifra, vamos fazer mais escola de cifra. Tá vendo? É muita coisa agora, né? A gente pegou isso aqui também. Vamos descer pra cá agora e pegar o incidente da ponte Martupolo. Uau, você poderia fazer outras coisas? Cara, poderia, né? Não tem problema nenhum, definitivamente eu poderia. Agora, vale a pena? Aí eu já não sei, entendeu? Aí eu já não sei. Então, a gente vai descer por ali e deixa eu adicionar os trens aqui na nossa... Peraí, eu não tenho... Ah, ufa. Nossa, por um segundo eu achei que eu não tinha trem, galera. Eu já tava ficando desesperado aqui. Tá, a gente tá com pouco equipamento de infantaria, né? Vou tirar de algumas outras coisas aqui. Eu vou tirar de você e de você, eu acho. Não é o ideal, mas tá ok. A gente precisa de trens, tá? Precisamos de trens. Deixa dois caras ali fazendo trens, o resto, o resto, o resto, a gente se vê. Como é que eu tô de equipamento de suporte? 1.1k ainda não é o suficiente. Não é só isso que a gente quer. Vou ver aqui. Por isso, o terror não interessa. A indústria de ação é importante, mas não agora, porque nós não estamos fazendo em indústrias civis, né? Isso aqui seria interessante. Tempo de melhoria da agência, menos 15%. Espaço de agentes. Aqui, querendo ou não, economiza fábricas civis, né? As fábricas civis não vão ficar ali nas agências por muito tempo. Opinião mensal não é ruim. O apoio ao fascismo não é ruim. Aqui outra coisa que seria bem interessante também, ao invés de ter exportações ilimitadas, perdão, galera. Podemos ir pra livre comércio, tá? Eu acho que eu vou pra livre comércio. Eu gosto da ideia, principalmente por causa da velocidade de edificação e dos 5% a mais de bônus de pesquisa, tá, galera? Então eu vou pra livre comércio agora. Eventualmente a gente pode aumentar, acelerar a melhoria na agência. Não que a gente vá fazer muitas melhorias, mas principalmente porque eu quero pegar o próximo... Deixa eu pegar mais produção aqui. Principalmente porque eu quero pegar o próximo agente, tá, galera? Por enquanto a gente só tem um agente ali, né? Eu poderia me tornar o mestre espião aqui também. Eu não tô em facção ainda? Ah, sério? Sério isso? Pra galera... Eu jurava que o Japão começava na facção dele, mas aparentemente não, né? Coisa. Coisa. Eu realmente jurava. Tá bom, né? Vivendo e aprendendo. Eu preciso 187 pontos pra gente conseguir modificar isso aqui. Vamos esperar os pontos. Eu preciso ainda mais, né? Pra mudar o recrutamento. Não, recrutamento é menos. Na verdade, diminuir pra nação desarmada, coisas desse tipo, é mais. Tá bom. Faz... Faz algum sentido, né? Outra coisa que nós poderíamos pegar seria coisas aqui pra nos dar experiência de exército, né, galera? Já que a gente não tá treinando o nosso exército... Sim, experiência de exército vai ser necessário, tá? Fora de cifra do governo. Legal. Encripto... Encripto... Pô, cara! De novo, cara! É encriptação. Meu Deus. Com o auxílio de máquinas. Isso aqui ainda não dá pra gente pegar. Não é nem porque eu não tenho fábrica o suficiente. É porque eu não tenho mecânica computacional. E isso tá ok, hein? E aqui, galera... Agora deixa eu lembrar o outro negócio que a gente vai usar aqui. Galera, salvo engano, a gente precisa disso aqui, ó. Treinamento diplomático, tá? Então, vamos com treinamento diplomático. Deixa eu só ter certeza que é. Galera, não é treino diplomático, tá? Não é. Eu quero guerra psicológica, na verdade. Ainda bem que eu olhei porque eu já tava escolhendo errado aqui, né? Vamos lá. Mais divisões treinadas com sucesso. Galera, eu realmente preciso começar a treinar minhas divisões, tá? O problema é que eu preciso separar um pouco de equipamento pra isso. A gente não tem tanto equipamento assim. O que eu vou fazer? Eu vou começar a colocar aqui que eu quero só uma divisão de cada. Assim, cada divisão que a gente for colocar, nós não vamos treinando mais ainda, né? Em algum momento a gente termina o nosso déficit de equipamento de infantaria. Eu espero. Mas enquanto isso, tá ok. Eu tenho 211 pontos ali porque eu esqueci de clicar em livre comércio. Pronto, agora eu cliquei em livre comércio. Todo o restante de pontos agora, galera, eu vou começar a contratar aqui o máximo possível do meu estado maior militar, tá? Porque eu preciso gerar experiência de exército o mais rápido possível. E, inclusive, deixa eu até ver qual doutrina nós estamos. Nós estamos em grande plano de batalha, né? Que porcaria. O estado de enriqueiramento, enriqueiramento máximo. Se eu não me engano, é você. Enriqueiramento, ganho de poder diário. Isso aqui. Infantarias. Isso aqui. Captura de linha inimiga. Ataque bem planejado. É. Eu, sinceramente, não consigo gostar da doutrina de grande plano de batalha, galera. Sinceramente, não consigo fazer isso. Mas tá bom. Vamos contratar outro cara aqui. Eu só tenho caras do meu lado. Você é durão. Né? Deficiência de infiltração e risco de infiltração. Legal. Captura de cifra e risco de roubo de projeto. Risco de roubo de projeto. Legal. Pera aí. Pacto de comiterno. Tá bom. A gente pode entrar. Guerra psicológica, ok? Deixa. Dessa vez eu quero um infiltrador. Eu acho que é melhor, tá? Eu, sinceramente, acho que o infiltrador aqui faz mais sentido pra gente. Vamos continuar aqui gerando ainda mais spy network aqui, tá? Rede de espionagem. Eu tenho mais algumas divisões aqui que eu quero colocar aqui. Tá ótimo. Vamos lá. Eu quero continuar meu foco descendo aqui pra um incidente de ponte Marco Polo. Isso aqui tá perfeito também. E a última coisa... Acho que acabou, né? Acho que acabou. Essas coisas aqui estão acabadas. A gente precisa escolher a nossa próxima... Nosso próximo objetivo aqui. Coisa que eu não preciso. Trapassei atratado. Essas coisas aqui, nada eu preciso urgentemente. Vamos ver como é que tá a questão dos trens. A logística. Bom, a gente tá começando a fazer trens. Mecânica computacional e indústrias concentradas. Infelizmente, não dá pra vir pra máquina de computação ainda, né? Vamos pegar a rádio aqui, que eventualmente vai ser importante pra gente. Desse lado aqui, eu poderia pegar a indústrias concentradas. As duas, não tem problema nenhum. Vamos pegar também, porque é basicamente ali, né, galera? É o famoso industrializa mais que tá pouco, certo? Industrializa mais que tá pouco. 5% de ataque de exército? Isso me interessa. Você tem aqui. Tempo de treinamento de exército. Não é ruim, né? Mais 0,12. Talvez seja um pouco melhor por gerar mais. Nossa, custa 200. Uau. Custa 100. Penalidade fora de combate. Por falta de suprimento. Porque isso aqui é decente pra gente, já que nós vamos invadir a China, tá? Do contrário, não seria tão decente, não. Só que eu vou com... Provavelmente com você. E aumenta mais rápido, não é ruim. Mas eu vou com você. É, a gente vai com você. Isso faz mais sentido. Vocês, por favor, venham pra cá. Querendo ou não, galera, mais ataque é mais ataque, né? Mais ataque significa você aliviar a pressão mais rápido. Enfim, coisas desse tipo. Seria interessante que a gente comprasse um pouquinho de combustível, se possível. Deixa eu ver se é possível. Talvez não seja possível. Vamos comprar um pouquinho de combustível aqui dos Estados Unidos. Vou dar uma fábrica pra eles em troca de combustível. Pra gente aumentar aqui a quantidade de combustível que a gente tem estocado. Eu acho que isso tá mais do que ok. Pegar isso aqui de novo. Vocês viram pra cá, né? Ganhando muito exército ali. Isso me deixa feliz. Legal. Como é que a gente tá de equipamento? Devendo muito equipamento de infantaria ainda. Eu tenho alguns caminhões estocados finalmente, que a gente suporte bastante, né? Trãs, caças, enfim. Outras tranqueirinhas aqui, né? Artilharia também tem bastante. Nós vamos precisar de artilharias. Vamos precisar também de experiência de exército. O que eu posso fazer? Posso alterar vocês? Tem alguém aqui de 50? Tem ataque naval? Não. Isso realmente não me interessa, né? Eu quero coisas que deem experiência militar. Tem algumas coisas aqui. Ah, vocês são com um composta. Só que tem um negócio aqui. Quero lealdade política. Não. Hospital de campanha. Boa. Ganho de XP na característica do terreno. 20%, 50% de chance de novos oficiais serem criados com a característica de estrategista brilhante. Fica insano, hein? Tinha no teatro. Bem insano. Vamos lá. Eu pesquisei, salvo engano, que foram hospitais de campanha, certo? Vamos pesquisar aqui também equipamento de logística, tá? E aí vai fazer uma bela diferença pra gente daqui a pouco. Eu espero. São soviéticos. Rapaz, é. Por enquanto aqui tá super sossegado, certo? Aqui eu tenho essas divisões. É importante lembrar que essas divisões aqui são as divisões, né? Com 24, né? Elas têm esses tipos de destacamento. É importante lembrar disso aqui. Só que além disso, essas divisões aqui são divisões de preenchimento. Deixa eu até chegar lá pra cá, ok? E essas divisões aqui são divisões um pouquinho melhores. Tem algumas divisões de preenchimento, mas algumas divisões um pouquinho melhores. Também tá ok, certo? Vamos lá. A gente tá fazendo mais equipamento. Tranquilo. Como é que tá? Ops. Como é que tá nosso território ocupado aqui? Tá ótimo, né? Muito bom, na verdade. Como é que tá? Tá com fiscalização civil. Então a gente vai conseguir diminuir aquilo ali rapidamente. Tem mais algumas divisões treinadas aqui. Perfeito. Vem pra cá. Aqui eu quero ir com o incidente da ponte Marco Polo. O que significa que a gente tá mais próximo ainda da guerra contra a China, né, galera? Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar esse episódio agora. Vou encerrar. Se você gosta e aprova essa campanha de Japão aqui no canal, deixa aquele like, deixa aqui nos comentários pedindo por mais episódios, tá bom? Mais um prazer em vocês comigo. Um abraço do Aki. Até mais. Tchau, tchau.